Empresários buscam apoio do Banco do Nordeste para a instalação de uma agroindústria de etanol de milho no sul do Piauí. Só na primeira fase do projeto, o investimento estimado é de 700 milhões de reais. No primeiro encontro, os empresários mostraram detalhes do projeto aos gestores do BNB. Na construção da obra, vão ser gerados 2 mil empregos diretos. Os empresários foram recebidos por gestores do Banco do Nordeste. Mostraram detalhes do projeto para a construção de uma indústria de etanol de milho no município de Uruçuí, no sul do Piauí. Investimento que amplia o agronegócio na região e acelera o desenvolvimento econômico. Os empresários buscam apoio do Banco do Nordeste. O Piauí é um estado em desenvolvimento extraordinário no nosso país. Então, nada mais justo, junto aqui com o nosso sócio Cornelis, que é um grande agricultor aqui do estado do Piauí, e fazemos esse investimento revolucionário para toda a população do estado do Piauí. Uma usina de etanol que vai beneficiar diretamente toda a população do estado do Piauí, com preços mais competitivos, onde as pessoas terão acesso ao etanol na bomba, ali no seu posto, onde ele abastece o carro, com preços muito menores do que esse. Para isso, nós estamos contando muito com o apoio do nosso governador Rafael, do estado do Piauí, aqui também hoje, aqui no BNB também, um grande parceiro do nosso sócio Cornelis, que vai fazer a diferença. Isso queremos já em janeiro de 2026, estar lançando realmente, inaugurando essa usina, que já está com a nossa pedra fundamental implantada aqui no estado do Piauí. Um orgulho muito grande para todos nós fazermos esse investimento aqui no estado tão revolucionário como esse. O empresário Cornelio Sanders, diretor do Grupo Progresso, participa do projeto da usina de etanol no Cerrado Piauiense e aposta na viabilidade do investimento. Hoje, o estado do Piauí já planta em torno de 120 a 130 mil hectares de milho. E além do milho, vai ter o incentivo com o sorgo, que o sorgo hoje se planta pouco no Piauí, porque o consumo é pequeno e na indústria do etanol pode ser usado também o sorgo. Então, com isso, a indústria vai economizar um pouco no preço do etanol, com isso pode repassar esse preço menor para o consumidor. Você vê hoje o Piauí, ele importa 200 milhões de litros por ano, aproximadamente. E com a indústria, isso vai suprir essa necessidade. Com isso, certamente, vai se reduzir bem o custo do etanol aqui dentro do estado. A agrega valor ao agro com a verticalização, com a indústria? Com certeza, porque o consumo interno vai ser muito grande. Hoje, você tem que exportar o milho para fora do estado e isso é muito complicado. O consumo do milho existe, porém, ele é muito picado. As vendas são muito pequenas, por lotes pequenos. E com a indústria, você vai conseguir realmente consumir um volume bem grande internamente. O superintendente do Banco do Nordeste, Francisco Lopes, anuncia apoio da instituição ao projeto da indústria de etanol de milho, no sul do Piauí. O Banco do Nordeste é um projeto de grande relevância social e econômica. E também é motivo até de orgulho para o Banco, que apoiou, desde o início, toda a cadeia produtiva do Cerrado, quando estavam começando a chegar os primeiros investidores. E hoje está passando, está vendo esse momento de integração, de verticalização, inclusive com investidores como o Cornelio, que é um dos precursores do agronegócio no Piauí. Vem essa evolução que vai dar mais sustentabilidade do ponto de vista econômico e geração de emprego pelo estado. O projeto, o Banco, participará com relação ao aporte financeiro? Com certeza. Está aqui com o Emiliano, nosso superintendente da área empresarial, da direção geral, está conosco aqui para ajudar e discutir a estruturação do projeto, do ponto de vista de composição de fontes, como garantias, conhecer o projeto também com cronograma de implantação.